Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema o que é ser cientista. E aí, vamos descobrir o que é ser cientista? Para iniciar a nossa aula, né, nada melhor do que a gente trazer uma figura que foi tão conhecida e importante, né, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que é a figura de Jaqueline Góes de Jesus. Ela é uma baiana, estudante, né, da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, né, e ela integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do coronavírus, né, o SARS-CoV-2, no Brasil em apenas 48 horas, né, confirmando, né, o primeiro caso de COVID aqui no nosso país. Por que que isso é tão simbólico? Por que que isso é tão importante? Primeiro, porque o resto do mundo, nesse mesmo período, só estava conseguindo fazer o mapeamento, né, genético, né, o genoma, durante 15 dias, né, tendo um resultado satisfatório, vamos pensar assim, em 15 dias após o teste. E essa baiana, né, ela conseguiu fazer esse feito junto com a equipe, né, em 48 horas. Então isso é algo que foi um marco, né, tanto que ela ganhou o prêmio CAPES de teses do ano de 2020 e, inclusive, nesse momento ela ganhou também uma representatividade, né, de uma boneca Barbie com as características dela, né, dessa cientista. E a gente precisa pensar em tudo isso, né, todos esses significados e esses símbolos, né, por quê? Porque sai de todos os estereótipos que a gente tem, de todos os preconceitos que a gente tem e vai observar o quê? Quem é essa cientista? É uma mulher, é uma nordestina, negra, né, e que faz ciência de qualidade, tá? Então a gente sai daquele estereótipo que pra ser cientista tem que ser branco, tem que ser homem, tem que estar num laboratório, tem que ter cara de doido e cabelo bagunçado, né? Então nada a ver isso. A gente tem que dar voz e vez pra todas essas mulheres que estão aí fazendo ciência. E aí, então, agora a gente vai observar um pouquinho, né, essa letra da música de Cartola, né, a Genor de Oliveira Cartola e Carlos Moreira de Castro, e Carlos Cachaça, né, que fizeram essa música que se chama Ciência e Arte. E elas vão tentar fazer um paralelo entre a ciência e a arte aqui no nosso país, né? E ela diz assim, Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte. Pontentoso e alteneiro, os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. E quero neste pobre enredo revivê-los glorificando os nomes teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais, não querendo levá-los ao cume da altura. Cientistas, tu tens e tens cultura. E nesses rúdes poemas, destes pobres vates, há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Então, está fazendo referência aqui, que nós temos ciência, assim, nós enquanto brasileiros, né? O nosso país, Brasil, tem muitos cientistas, tem muitos artistas e que nós precisamos o quê? Começar a dar esse lugar de honra, de respeito, de valorização para todos esses artistas e cientistas. Tranquilo até aqui? E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Nós temos dois objetivos. Primeiro, conhecer como atuam os cientistas. E segundo, analisar como os cientistas elaboram teorias para explicar os fenômenos da natureza e aplicar esses modelos a uma situação corriqueira, ou seja, uma situação do nosso dia a dia. E aí, para a gente fazer isso, nada melhor do que a gente ouvir alguns cientistas, né? E o que que eles acham. Só que antes, um pouquinho, eu trago essa charte, que ela faz um debate do século, né? Deste lado, do ringue, ele, cientista, PHD, pós-graduado pela Sorbune. E deste lado, o desafiante, com sua conta no Facebook, o que que nós temos visto, né? Nesse momento, de tanta informação, de tanta tecnologia, mas também de tantas fake news, a gente tem visto alguns, algumas disputas, né? Disputas por lugar de poder, por lugar de fala, e essas disputas, elas tratam muito sobre o quê? Sobre de onde você vem, de onde você está falando, quais são as suas referências. Por quê? Porque nós temos cientistas, nós temos pessoas que têm uma especificidade, trabalham com isso, falam sobre esses assuntos, né? E, de um outro lado, tem os grupos do WhatsApp que enviam fake news, tem os cards ou as notícias falsas que a gente tem no Facebook, né? E a gente precisa cada vez mais ficar atento e ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente lê, nesses meios de comunicação, e o que a gente reproduz, o que a gente compartilha, tá? Então, é esse debate do século aí que traz, né? Essa charge, é isso, nós precisamos ter cuidado, né? E precisamos saber de onde vem aquela informação, né? Qual respaldo tem essa informação? é apenas alguém que simplesmente não concorda com algo no Facebook, ou é uma pessoa que fez um estudo, que tem um preparo, que tem, trabalha com isso, né? Que é especialista naquele assunto. Então, a gente precisa buscar as nossas fontes, né? E saber que elas são fontes seguras de informação, tá bom? E aí, pró? Mas, afinal, o que é ser cientista? Então, ser cientista, a gente vai ouvir um pouquinho de alguns cientistas, o que eles compreendem sobre o que é ser cientista. A primeira pessoa, né, que vai apresentar o que ela compreende, como ela trabalha enquanto cientista, é a professora Suzy Almeida Vasconcelos Barboni, né? Que é doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, né? Pela USP. E aí, vamos ver o que ela diz. Meu nome é Suzy Barboni, eu sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, tenho mestrado em Biologia Molecular pela UNB e doutorado em Saúde Pública pela USP. Questionada sobre o que é ser cientista, é importante a gente responder da seguinte forma, o cientista é aquele que faz perguntas, é aquele que estabelece também metodologias para responder essas perguntas e também dá respostas. Essas respostas não são definitivas, são respostas temporárias. Então, nesse sentido, o cientista é aquele que se destaca pela atitude imparcial e também pela humildade diante dos diferentes saberes e também da questão da sua resposta, daquela tese que foi levantada, ela tem um caráter temporal, provisório e que pode ser mudado. Enquanto cientista também, eu procuro ter um olhar de responsabilidade perante a vida, respeito à vida, diversidade de saberes. Então, a minha atitude ética é sempre essa, de defesa da vida, de inclusão, de saberes, de diferentes racionalidades e formas de interpretar o mundo e sempre sou movida pela curiosidade, né? Por que que as coisas existem, por que que elas funcionam desse jeito e como é que nós podemos dar respostas. Então, na minha área que é saúde pública, é uma área que é muito permeada, traspassada por questionamentos que dizem respeito às questões de saúde. Que legal, que interessante, né? E aí, eu trago aqui um texto também, que rize a CEAM, né? Mestre em Recursos Genéticos Vegetais pela UFs, né? A nossa Universidade Estadual de Feira de Santana. E ela fala o seguinte, que ser cientista é se identificar com alguma área da ciência e desenvolver projetos para levar aquela parte das ciências escolas e ao acesso à comunidade. Vai além do ambiente de laboratório. É uma atividade que deve ser compartilhada. É fácil ser cientista? Não. Principalmente na atual condição em que estamos inseridos. Porém, não se resume a isso. Ver um projeto se desenvolvendo, os resultados sendo alcançados e poder dividir isso com outras pessoas para que se inspirem e continuem essa jornada na busca por mais informações, conquistas e alcances científicos é gratificante. É uma profissão difícil, mas que encanta a cada objetivo concluído. É através do cientista que se dispõe a estudar, analisar, buscar e traduzir resultados que temos tanta informação importante sobre muita coisa que antes era desconhecido. Valorizem a ciência. Valorizem o cientista. Olha só que interessante, né? Essas duas mulheres que falaram, né? Essas duas cientistas que falaram com a gente até agora. Uma primeira, a professora Suzy, né? Ela traz essa visão sobre o que a ciência é. A gente tem que ser o que? Curioso. A gente tem que ser questionador. Ser cientista é se perguntar. É perguntar sobre o que está acontecendo à nossa volta na natureza, né? E a Risa aqui, né? Ela já traz esse olhar sobre essa valorização que a gente precisa ter sobre os cientistas e sobre a ciência. Por quê? Porque se impacta no nosso dia a dia, né? Na nossa sociedade, mesmo que a gente não seja cientista. E aí então, vem a doutora em ensino filosofia e história das ciências na UF, 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 né? A professora Ayane Paiva, que ela diz o seguinte, também quando ela é questionada sobre o que é ser cientista. E ela trabalha com educação. Olha só, nós já tivemos uma mulher trabalhando aqui, né? Cientista na área da saúde, uma outra que trabalha com plantas, com os vegetais, e agora a professora Ayane, que trabalha com pesquisa em educação. Olha só, são formas diferentes de estudar, formas diferentes também de ser cientista. E olha o que ela diz, produzir conhecimento científico em educação e ensino de ciências é uma atividade profissional muito ampla. Em meu caso, tenho investigado quais as problemáticas do ensino de biologia na contemporaneidade, nos dias atuais, analisando como os conteúdos são dispostos em livros didáticos, por exemplo, e propondo, por meio de análises documentais empíricas, atividades de sala de aula, um ensino de biologia mais crítico e comprometido com aprendizagem e formação de cada estudante de nosso contexto brasileiro. Como acontece isso? Por exemplo, propomos atividades educacionais mais motivadoras e que discutam questões sociais que interessam a todas as pessoas, especialmente as minorias. O que isso pode significar? Propor, investigar e divulgar para a comunidade científica e educacional intervenções de ensino que abordem a pandemia, por exemplo, não apenas pelas vias do conceito da virologia ou de infecções, mas também de causas socioambientais, discutindo nossa relação com o outro, com os outros animais e a responsabilidade da vacinação como ação coletiva e não individual apenas. Olha que interessante, que legal, vocês estão estudando e conhecendo aqui o que é ser cientista através de diversos olhares de cientistas. E aí eu trago, então, a professora Viviana Barboni, né, que vocês já conheceram ela, né, nas aulas aí sobre o SUS, e ela, quando foi questionada a ela sobre o que é ser cientista, né, ela trouxe o seguinte, ser cientista é estar comprometido com a constante produção de conhecimento, com rigor e responsabilidade, e de acordo com a transformação social do conceito, desculpa, conhecimento científico, ainda que estejamos em uma área de fake news e negacionismo da ciência, ainda é muito associado a um saber irrefutável, um saber inquestionável, mas isso não deve ser aceito e nem propagado por nenhum cientista. O cientista não é um ditador de verdades científicas, mas sim alguém comprometido com a construção de um saber com coerência e implicando com a mudança da realidade social que se insere. E esse saber deve ser sempre posto em questionamento. A atitude científica não dogmática nos coloca constantemente em questionamento a respeito dos saberes que produzimos e essa atitude reflexiva e questionadora são as qualidades de todo e qualquer cientista e que é que todo cientista precisa ir trabalhando em si, antes de qualquer fidelidade ao modelo, ao método científico, antes de qualquer compromisso, visão ou ideologia política, antes mesmo de suas crenças pessoais, da sua fé, dos seus valores individuais, devem estar as questões. Será mesmo? E se? Por que? Como? O cientista é aquele que se põe em constante movimento, em constante busca, sem nunca aceitar que chegou ao fim, que a sua jornada em busca da verdade terminou, porque um bom cientista sabe que a verdade não existe. O que existem são verdades, construções temporárias e passageiras, sempre se alterando e mudando conforme se alteram as pessoas e as sociedades. O cientista não é um entendedor da vida, desculpa, é um entendedor da vida e de seus constantes processos de construção e desconstrução de verdades, caminhos e possibilidades. Olha que legal, né? A professora aqui traz uma coisa muito importante. Quando a gente diz assim, isso é científico, são dados científicos, é baseado em dados científicos, a gente precisa sempre se perguntar, certo, mas de que tempo, em que momento esses dados científicos foram construídos? Será mesmo que são esses resultados, a gente, com esses resultados, a gente pode interpretar dessa forma esses resultados? Pode chegar a essa resolução, a essa conclusão? Então a gente tem que se questionar sempre. Por quê? Porque o cientista, ele não é um ditador das verdades científicas. E a gente tem que lembrar que essa verdade, como a professora Viviana bem trouxe, né? Ela vai, ela tem um compromisso em, para aquela sociedade, para aquele contexto, mas que o contempo, né? Como nós vimos lá na nossa aula sobre o que é ciência, a ciência, ela vai mudando, porque ela é construída por quem? Por nós, seres humanos, né? Somos reflexos de uma sociedade, de um contexto social em que vivemos, né? De uma, do que nos motiva. E aí, então, eu trago agora, né? a representação do professor, do que o professor, né? Walter Ramos Pinto Cerqueira, que é doutor em ciências marinhas tropicais pelo Instituto de Ciências do Mar, da UFC, Universidade Federal do Ceará, e ele traz o seguinte, ser cientista, para mim, é fugir dos estereótipos, é reconhecer que existem ciências, no plural, e que a ciência branco-eurocêntrica é apenas uma delas, que trouxe e traz grandes contribuições para a humanidade, mas que os humanos, cientistas dessa ciência, podem ser perversos, antiéticos e racistas. Inclusive, o conceito de raça veio desta ciência feita por brancos. Na concepção da ciência feita por povos não brancos, raça não é uma pauta. Então, eu hoje me defino, me rotulo, como um homem que faz ciência, utilizando as ferramentas eurocêntricas do que chamam ciência. Mas, ao contrário da grande maioria dos meus pares, não rotulo as ciências construídas e aplicadas fora do padrão dos opressores como inválida. Não chama um antropólogo de, desculpa, um astrólogo de pseudocientista, nem a astrologia de pseudociência, por não seguir os protocolos da ciência que o branco acha que é a única forma de construir conhecimento. Não chama a medicina chinesa e homeopatia de pseudociência, por não serem comprovadas pelos experimentos da academia dominante. Um astrólogo é um cientista, sim. Um homeopata é um cientista, sim. Porque eles têm os seus métodos científicos para produzir e validar tais conhecimentos que eles aplicam. E isso independe do método poperiano, hermenêutico, axiomático e outros que foram construídos pela ciência dominante. Concluindo, ser cientista para mim não é ter um diploma universitário, mestrado e doutorado. Isso só é requisito para a ciência da universidade. Para mim, um babalaô é um cientista, um xamã é um cientista. E qualquer humano que siga procedimentos e para entender para drones do mundo que o rodeia é um cientista, mesmo que não saiba ler e escrever. Olha que interessante, olha que mudança às vezes de paradigma e de compreensão do que é ser cientista, né? Mas uma outra coisa que eu trago aqui é, tanto na explicação do professor Walter, quanto das professoras que vieram antes, né? Professora Viviana, Rizia, Aiane, Suzy, nós temos o quê? Um método, né? Um procedimento, né? E esse passo a passo, esse rigor no método é que faz também a gente ser considerado cientista e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse método hoje ainda na nossa aula. E aí, para fechar, eu trago a definição do professor André Barboni, né? Que também é doutor em saúde pública, que ele diz o seguinte, o cientista é uma pessoa que tem a curiosidade e a coragem de buscar as respostas para as perguntas que faz. Pensa possíveis respostas, mas tenha a humanidade de dizer e reconhecer que pode estar equivocado com respeito às suas proposições. Ou seja, trabalha, pensa e age de forma não dogmática. O que é ser dogmático, pró? Ser dogmático é aquela pessoa que tem um caráter de uma certeza absoluta, certo? E o que que o cientista, ele é não dogmático? Por quê? Porque ele não traz verdades absolutas. Ele traz um resultado de uma pesquisa através de uma pergunta que foi feita e uma metodologia que foi executada. E ele chegou a essa resposta. Essa resposta, ela é a mais adequada para aquele momento, mas ela não é uma verdade absoluta. É o que nós temos hoje a partir do que foi visto, questionado e executado enquanto procedimento metodológico. Tranquilo? Ok? Então agora que a gente viu várias formas diferentes, né? De interpretar, de compreender o que que é esse ser cientista, né? Agora a gente vai ver um pouquinho aqui, certo? O que que é esse método cientista, científico, tá bom? Tranquilo até aqui? E aí esse método científico, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um olhar que nós temos, né? Sobre um novo olhar sobre a natureza que vai produzir um novo conhecimento através de quê? Através de um método científico, tá? Isso é a ciência, tá? E existem várias ciências, né? As ciências exatas e da terra, as ciências biológicas, as engenharias que são a aplicação desse conhecimento científico, as ciências da saúde, as ciências agrárias, as ciências sociais, as ciências humanas, as linguísticas e artes, tá? Todas elas têm o seu lugar. identificar se as pessoas que trabalham, né? Dentro dessas áreas, elas têm uma pergunta, se elas fazem pesquisa, né? Sobre os seus objetos de estudo, sejam eles quais forem, porque aí vai depender da sua área de estudo. E aí, pra ser cientista, tem que ter o quê? Curiosidade pela natureza. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, estudar. É necessário um estudo constante. E fazer o quê? Perguntas, observar esse ambiente e se questionar. Nós temos grandes perguntas, né? Como a vida na Terra começou, existe vida fora do planeta Terra, o que nos faz humanos? E nós temos perguntas que são mais específicas, são mais, vamos pensar assim, regionais. Então, vamos pensar, o vírus Zika provoca microcefalia? Quais são as espécies de peixes na Lagoa Grande de Feira de Santana? Então, são olhares, são perguntas mais, menos abrangentes, né? Nós temos perguntas mais amplas. Mas toda ciência e todo cientista, ele parte de uma pergunta. E aí, então, a partir dessa pergunta, né? A gente reconhece os dados, observa o que nós já temos, formulamos hipóteses, ou seja, possíveis respostas para aquelas perguntas. E aí, então, a gente vai testar essas nossas hipóteses, né? E depois de testar essas hipóteses, testar se o que eu acho que deve explicar aquele fenômeno, né? Se chega ao resultado positivo ou não, eu vou analisar os meus resultados e a partir desses resultados, eu vou fazer o quê? Interpretar os dados, né? E tirar conclusões. E além disso, o que é que o cientista faz a mais? Ele vai, então, publicar os seus resultados. Os resultados da sua pesquisa, ele vai compartilhar as suas informações. Pra quê, pró? Pra que mais pessoas discutam, pra que mais pessoas cheguem àquela mesma conclusão, ou então refutem, digam, não é bem assim. E aí, então, nós possamos crescer. Crescer com mais informações, com substância nessas informações, né? Com valor sobre essas informações. informações. Então, resumindo a nossa aula, né? Nós vimos o que é ser cientista, que parte muito dessa curiosidade, dessa pergunta, né? Desse estudo sobre algum objeto de estudo e de que mais? De um método, né? De um rigor científico, certo? Agora é a sua vez de fazer as atividades, de buscar um pouco mais informações, né? E eu fico por aqui, peço que se cuidem, peço que usem máscara, nós ainda estamos em pandemia. Agradeço. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!